Bom dia, hoje eu vim num evento da Bia e da Bruna, aqui na esmalteria. Olha que beleza comemorar o seu aniversário fazendo cabelo, maquiagem e comendo aquelas coisas gostosinhas. Vamos acompanhar? Pathy, tudo bom? Tudo bem. A gente tá dançando e tá dançando mesmo. A Pathy, esse evento, quem disse que precisa ser mais velha pra ter um dia de diva, né Pathy? De jeito nenhum. E aí surgiu essa ideia, conta um pouquinho pra mim. Essa ideia aconteceu com as clientes mesmo, pedindo, perguntando, que essa modinha já tá acontecendo há algum tempo. E algumas clientes passaram a me perguntar se eu já estava fazendo esse evento. Eu não estava, mas devido tanta procura, eu comecei a me interessar pelo sucesso que tava sendo isso nos outros lugares. E tá sendo maravilhoso. Então quer dizer que esse evento vai virar uma rotina aqui na esmalteria Pathy Tarly? Vai virar uma rotina, uma coisa que já tá sendo bem procurado. E é uma coisa que tá na moda. Tá todo mundo querendo, a meninada. É uma coisa diferente, só com as amigas. E elas estão se divertindo muito. Aqui elas dançam, elas penteiam, fazem a unha, maquiagem, tudo. Ô Pathy, é um momento bem íntimo, né, bem delas, né, de ficar fazendo a unha, maquiagem, cabelo e se entrosar com as amigas, com meninas da idade delas. Isso é bem bacana, né? É, legal. Meninas até de 8 anos já me perguntou se eu faço o evento, vê se eu posso com isso. Mas, né, a gente faz, né, faz uma coisa um pouco mais infantil pra elas. Mas a partir dos 8 anos a gente já pode ir até uns 15 anos, dos 8 aos 15, mais ou menos, é a procura mais ou menos nessa média de idade. As peças da minha amiga da ateliê, Silvana Santos, gente, uma maravilha. Vocês podem ir lá procurar que é um sucesso. Todas essas peças aqui foi de lá. Flores, né, Stephanie Flores. E juntei tudo pra dar esse resultado aqui, bem legal. Fiz um cantinho também ali das meninas tirarem foto, fazer um pouco de bagunça. Parabéns e que venham muitas e muitas festas na Esmalteria Patitário. Obrigada, Cris. Venham, meninas, comemorar o Dia de Diva aqui na Esmalteria. Vocês vão amar. Vão mesmo, eu garanto. Beijo, pai. Eu tô aqui com a Elisângela. A Elisângela, tudo bem, Elisângela? Tudo bem, Cris? Tem duas beldades na vida, os dois tesouros da vida dela. A Bia e a Bruna. E aí essa ideia de fazer uma festa numa esmalteria com tudo que as meninas têm direito. Conta um pouquinho pra gente como surgiu essa ideia e o que você tá achando. Ah, eu tô achando ótimo, né? Surgiu assim, eu sou cliente da Pátia há muito tempo já. E aí elas vão fazer 15 anos no ano que vem, então eu tô me preparando lá com a festa de debutante. E não queria fazer alguma coisa muito grande, né? Aí eu falei, Pátia, que tal a gente fazer uma tarde das meninas, adolescentes? Traga um bolinho, você faz a unha, né? Cabelo dela, começa. Surgir, de repente, o que era um bolinho, ela acabou fazendo essa festa linda. Se tornou um evento, na verdade. Eu acho que a gente precisa levar isso pra frente. O que você acha? Com certeza, eu dou total apoio. A Pátia é uma pessoa de credibilidade, faz tudo com perfeição. Tá aí o resultado disso. Eu fiquei surpresa com tudo, cada detalhe que ela preparou. Tô muito feliz, as crianças estão curtindo muito e eu recomendo. Podem fazer que eu assine embaixo. É bem legal, né? Ela falando aqui que recomenda tudo, que se surpreendeu, porque a Pátia tem esse carinho. E as meninas estão muito novas pra uma balada, né? E aí, fazer uma festinha assim, onde elas vão fazer a unha, a maquiagem, se divertir com as amigas, comer, brincar, é tudo de bom. Parabéns pelas filhas. Obrigada, Cris. Eu que agradeço o carinho de vocês, tá? Obrigadão. Bia e Bruna. Bia. Bruna. Oi. Dose dupla. Tem uma mais alta que a outra. Vem aqui, é normal. As meninas estão fazendo 14 anos hoje e nessa festa muito fashion. Que novidade é essa? Vocês estão gostando? Sim, bastante. Como é que surgiu essa ideia? Eu acho que foi a minha mãe conversando com a Pátia. E aí, vocês que estão sofrendo. Estão sofrendo nada. E aí, tá gostando? Tô. Tô. É legal. É legal fazer maquiagem, cabelo, unha? É. Você tem costume de fazer? Tenho. É, tenho. É, tenho. Toda semana. Toda semana. Olha isso. A unha. É, mas cabelo e maquiagem não. Hoje é especial. É, hoje é. E curtindo com as amigas. Muito bom? Muito. São amigas de onde? Da escola, do bairro? É, da escola e da igreja. Ah, e do acampamento. Ó, então vamos fazer assim, ó. Eu vou dar um passinho pra trás. E as duas vêm aqui na minha frente. Vêm bem juntinho aqui. Olha ali pra câmera e manda um beijo pra mamãe e pra tia Pathy. Um, dois, três e... Olha, a risada é boa porque eu tô aqui com a Adri. A Adri é amiga da Bruna ou da Bia ou das duas? Eu sou mais amiga da Bruna que eu conheci no acampamento. E a Bia, eu comecei a seguir no Instagram e eu conheci um pouquinho, troquei algumas palavras só com ela. Ah, bacana. Então assim, essa festa, você tá gostando de fazer essas coisas? Eu vi que você ainda não fez as unhas. Você vai fazer. Vai fazer maquiagem, unha, tudo? Tudinho. Tudinho, né? Tem que aproveitar. Ficou bem legal a festa. Não sei, é diferente. É a primeira festa que eu venho assim, que tem cabelo, maquiagem, unha e tal. Bacana, né? Então assim, vamos aproveitar que você ainda não fez e a gente tá aqui batendo papo. Deixa uma mensagem, um recadinho aí de felicidade pras duas. Ah, parabéns, Bi, Bruna. Que Deus abençoe vocês. Aproveita o resto do dia de vocês, né? São duas. E vai ser muito legal e vai fazer ser os melhores dias, assim, de vocês. Estou com a Maria Eduarda, mas é a Duda. Tudo bem, Duda? Tudo. Tá gostando da festa, das suas amigas? Muito. O que você achou dessa iniciativa, dessa festa? Achei muito legal. É uma coisa diferente, né? Fazer uma festa com as amigas num salão diferente. Achei muito legal. Então deixa uma mensagem pras suas amigas. Olha, parabéns pra vocês duas. Que vocês sejam muito felizes pro resto da vida de vocês e eu amo muito vocês. E agora é a vez da Lauren mandar aquele recadinho pra Bi e pra Bruna. Meninas, foram sete anos de amizade muito grande e eu sou muito grata por tudo. E eu quero que vocês sempre andem no caminho do Senhor e é isso aí, meninas. Eu amo muito vocês. Beijo, Patristações! Alquimia, moda feminina e masculina. Looks modernos e estilosos. As melhores marcas. Alquimia, com lojas em Praia Grande e Cubatão. Bulbo Raiz. Seus cabelos e sua autoestima de volta. Queda de cabelo tem cura. Com a Bulbo Raiz. Festa que é festa, tem que ter docinho, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fica o meu beijo pra Bi e pra Bruna há muitos anos de vida. E amanhã a gente tá de volta. Eu vou ficando aqui hoje comendo aquele beijinho e deixando o meu beijo pra vocês. E amanhã a gente tá de volta. E amanhã a gente tá de volta.